Na mesma semana em que os juros finalmente caíram, expondo a hipocrisia dos que faziam a defesa de Roberto Campos Neto, bolsonarista à frente do Banco Central, nesta mesma semana nós oferecemos um cafezinho especial para um outro economista, Márcio Pochman, que foi duramente atacado pela imprensa convencional brasileira, Márcio Pochman foi indicado pelo presidente Lula para presidir o IBGE e foi alvo de todo tipo de ataque, como se o Lula não pudesse nomear o presidente do IBGE, queriam que ele nomeasse quem? Um economista do campo adversário? O Márcio Pochman é um economista que não reza pela cartilha do Campos Neto, da Faria Lima e dessa imprensa que defende o Campos Neto e que dizia que o Campos Neto é um técnico, técnico, bolsonarista, está comprovado. O Márcio Pochman, professor doutor pela Unicamp, tem posições diferentes dos economistas liberais, nunca rezou por essa cartilha de que tem que privatizar tudo, de que o mercado tem que mandar em tudo, de que o Estado não serve para nada, ao contrário, ele faz a defesa de que sem Estado não tem desenvolvimento no Brasil e é a verdade histórica no Brasil. Mas o Pochman foi tratado como se fosse um economista de segunda classe, simplesmente porque não concorda com as posições desta imprensa que é porta-voz da Faria Lima. Então, importante que o presidente Lula tenha bancado a presença de Márcio Pochman no governo e a gente lembra, essa mesma imprensa que atacou tanto o Pochman nunca se importou com a destruição do IBGE feita pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, outro que era tratado como se fosse um grande economista, afundou o Brasil. Então, um cafezinho para o Pochman, que teve a coragem e tem, de fazer a defesa de ideias que não são as ideias dominantes no meio econômico no Brasil. Um cafezinho especial e uma boa gestão porque o IBGE precisa ser recuperado, é importantíssimo para o Brasil, é estratégico. Um cafezinho especial para o Márcio Pochman e para o novo IBGE.